Dark Horse. No final do ano passado, a Ford lançou a sétima geração do Mustang. O visual não mudou muito e para alguns o nível até decaiu, mas sob o capô foi mantido um monstro V8. Esse motor é o famoso V8 Coyote. Naturalmente aspirado, ele entrega 507 cavalos de potência, que são depositados diretamente nas rodas traseiras. Neste ano, ela tornou a chamar a atenção com o Dark Horse, o Mustang V8 de 5 litros mais potente da história. Um diferencial de deslizamento limitado Torsen e uma barra estabilizadora maior foram instalados para lidar com essa força. Os amortecedores do cavalo negro foram atualizados e freios Brembo maiores também foram implementados. Essas são apenas algumas das características dessa nova criação. Mas como já era esperado, a fabricante barra preparadora Renese provou mais uma vez que não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E após atualizar o cavalo negro com o seu kit H850, a potência dessa máquina foi para 850 HPs, ou 862 cavalos. O V8 passou a ser alimentado por um supercharger de alto desempenho. A bomba de combustível é nova e os injetores de combustível foram atualizados. E um outro ponto que chama a atenção são as rodas e suspensão feitas de fibra de carbono. A bomba de combustível foi para o seu kit H850, a potência de combustível foi para o seu kit H850, a potência de combustível foi para a sua empresa. A bomba de combustível foi para o seu kit H850, a potência de combustível foi para a sua empresa.